Davi! Tchiu, eu tô rindo aqui. Eu queria dar parabéns pra você, porque o caminho mais rápido pro inferno tá funcionando, pelo menos com as pessoas que acompanham vocês aí. O povo veio no chat veio cheio de dedos com medo de perguntar, né, sobre pegar uma moto de autocilindrada se pode ou se não pode. Parabéns! Eu tô perdendo inscrito com isso, velho, porque a galera é... Tem um inscrito trouxa, né? O chamado de inscrito trouxa. O que é inscrito trouxa? Ele é inscrito trouxa em qualquer canal. Não é só aqui no meu, não. O inscrito trouxa é aquele que quer ouvir do produtor de conteúdo, o que ele... Ele só quer ouvir o que ele quer ouvir. Quer dizer, ele deseja ouvir somente o que ele... O som bom pro ouvido dele, que é assim, começa com a uma XR 1200 da Harley. Começa. É muito bom. Você vai ser um jaquetinha logo de primeira. É fácil. Entendeu? Começa numa BMW G650GS. É fácil. Tem um inscrito trouxa em qualquer canal. Ele quer isso, entendeu? É uma coisa muito diferente você começar com um carro de... Um carro 2.0 e uma moto de 1600 cilindradas. Ou 1200 cilindradas. Cara, um carro... Um carro 2.0, você pode dar até pro moleque de 18 anos um carro 2.0. Qual é o risco do moleque descer o pé lá no acelerador e morrer? Corre. Mas o carro tem airbag. O carro tem aquela... Né? O cage lá. Aquela... Aquela proteção toda. Mas principalmente a questão do airbag, né? Hoje o moleque ele pode até bater com o carro, mas ele tem a possibilidade grande de sobreviver. Mas a moto não funciona assim. Não tem um campo de força pra proteger. Então o inscrito trouxa, ele quer ouvir isso. Dá, dá pra você... E aí quando morre, a gente fala assim. Ó, morreu. O canal escroto, o cara fala assim. É, morreu. Que pena. Deus o tenha. Eu prefiro assustar logo. Dar dois tapas na cara logo. Dizer assim. Ô, seu trouxa. Você vai morrer. E aí o cara vai me achar grosso e não vai embora. Mas eu tenho certeza que vai ficar na mente dele. Aquele... Seu trouxa, 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 trouxa. Vai morrer. Trouxa, trouxa, trouxa. Aí quando ele estiver pagando a moto, ele vai ouvir o tio Chico. Seu trouxa, 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 trouxa. Vai morrer. E ele... Tio Chico, desgraçado. Não sai da minha mente. Aí ele vai ficar sempre assim ouvindo. Eu quero traumatizar o inscrito trouxa. Sabe? O inscrito trouxa. E o inscrito trouxa, ele tá em todos os canais de moto. Sempre mendigando as pessoas indicarem moto que ele quer ouvir. Ah, eu quero começar no Hornetão. Ah, eu quero começar na Harley. Ah, eu quero começar na quatro cilindros. Eu não tenho nem... Nem sei andar de moto, mas eu quero começar porque ele tem dinheiro. Porque ele acha que tem condição, sei lá. Então, eu não. Eu quero traumatizar o inscrito trouxa. Eu quero deixar ele tão traumatizado que ele vai dormir e ele vai ficar assim. Trouxa, trouxa, trouxa. Vai morrer. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.